Eu vou mostrar pra vocês como um simples acessório pode transformar o seu visual. E eu tô aqui com a Amália, que é conhecida como a Maga das Echaps. Primeiro me fala, Amália, por que Maga das Echaps? Justamente porque eu transformo uma roupa, um vestidinho simples básico, eu faço vários looks, então essa transformação é uma mágica, né? E eu acho também um acessório super importante, porque acaba protegendo o corpo. Claro. Do vento. Principalmente aqui no Brasil, porque é sempre muito quente, né? Então você sai, vai à rua e tá sempre muito quente. Quando você entra no ar refrigerado, no ar refrigerado você sente frio. Então, pro cinema, pra tudo. Então eu acho legal você... Todo o ambiente tem um ar refrigerado muito forte, né? Eu, normalmente, quando eu coloco o cachecol na minha bolsa, eu dou uma torcida assim e coloco na bolsa, prendo aqui por dentro, né? Deixa... Eu acho bem interessante esse movimento, automaticamente, quando você torce, ele... Quando você faz assim, ele já faz uma trança, tá vendo? Então aqui já tá pronto pra você envolver no seu pescoço. Todas as amarrações terminam do lado esquerdo, porque normalmente a gente carrega a bolsa do lado direito, uma carteira sempre do lado direito. Então fica livre aqui o lado esquerdo, tá? Então o seu lado esquerdo aqui é este. Então, o que você faz? Você deixa... Passa só um lado, tá? Uhum. E deixa fofo aqui, olha. Fica super bonito. Digamos que você fosse usar uma jaqueta aqui por cima, tá? Então a gente faria uma gravata. Essa gravata é muito simples. Você simplesmente deixa o cachecol, assim, unido às partes dele, passa aqui por trás, tá? E aqui você também não se preocupe com as pontas, tá? Que fiquem uma mais curta, outra mais comprida. Até bem mais curta, porque nós vamos fazer agora um nó de gravata francesa, tá? Então como é que é? Passa aqui por baixo, vem aqui pela frente, passa aqui pelo meio e acaba aqui, ó. Eu como não tô vendo nada, vou ter que assistir o programa só pra aprender. Claro. Aí você faz um nó bem fofo, tá? Perto do pescoço, que também fica um charme. Ou você pode deixar ela mais baixa e mais sequinha. Olha que charme. Já é uma outra produção. Outra produção. Pode colocar um brochezinho aqui. Charme, fica linda. Fica linda, não fica? Essa daqui é a parte mina. Você vê que ela é bem maior, tá? Retangular. Então, o que eu ensino pra esses acessórios? Você sempre deve girar, né? Pra poder fazer um movimento drapeado e envolver os ombros de uma forma anatômica. Então, eu costumo descansar na minha perna porque eu tenho mais jeito. Então, eu abro aqui a parte mina, descanso na minha perna, corro aqui com a mão, porque ela já fica exatamente na distância pra eu poder colocar aqui nos meus ombros. Gente, não é à toa que ela é a maga das echarpes, né? É uma loucura. Então, eu tô mostrando que você em casa vai ter que fazer em você mesma. Então, fazendo nela, você não tem a noção de como que é você fazer. Mas, quer dizer, já dá pra você entender o movimento bonito das costas, né? Então, eu vou colocar agora aqui. Vamos aqui. Aqui, vamos virar, por favor. Essa girada que eu considero muito importante, olha. Que quando a pessoa tem a cintura, se você usa assim, você fica gorda. Se você faz isso, dá pra mostrar a sua silhueta. Então, olha. E, automaticamente, ela cobre os ombros e veste os ombros. Então, esse é o segredo pra você usar o apartamento de uma forma chique, olha. Só assim você já tá confortável. Aí você pode pegar. Sempre quando você jogar essa parte pra cá, pro outro ombro, você deve partir do meio, pra poder fazer o drapeado bonito. Se você vem daqui, ela fica pobre. Se você vem aqui do meio, olha. Você já faz uma gola. Tá vendo? Um drapeado. Isso é muito legal. E se você tiver com mais frio, você tá viajando lá no exterior e você quer se cobrir um pouco mais, então você vem aqui, puxa pra cá e volta com essa partezinha. Gente. Agora eu tô com o vestidinho básico, aquele que todo mundo tem em casa, né? O que a gente pode fazer com ele? Milhões de modinhos, tá? Aqui, agora, essa é a encharpe. As encharpes, normalmente, elas têm os tecidos fluidos, assim, uma certa transparência, pra justamente aparecer o fundo ou o tom da roupa por trás, fazendo um contrastão, tá? E eu acho também interessante nas encharpes, esses movimentos assimétricos, giratórios, eu repito, porque isso é que faz você ficar de uma forma confortável, tá? Com a forma de vestir os ombros. Se você tiver querendo esconder essa, como a gente tinha falado no início, o braço, achando que seu braço não tá, não é o seu caso, mas você pode fazer uma coisa interessante, inclusive, pra você que vai pra um casamento e, de repente, na igreja, você não pode estar com os decotes. Os vestidos de peça, normalmente, são decotados, né? E aí, isso aqui você vai colocar no colo, na frente. Então, por exemplo, aqui, olha, você, vamos fazer a manguinha, tá? Vou dar a drapeada, tá bom? Se eu dou a drapeada, você fica com uma coisa charmosa aqui, tá? Um decote charmoso. Agora, vamos virar aqui de costa, pra o pessoal ver. E eu vou ensinar agora, vocês a fazerem um nó. Que é um nó muito fácil, mas que fica sem o quebrado no meio. Então, essa parte daqui, nós não vamos mexer, vamos trabalhar só com o lado da encharpe, tá? Então, nós vamos passar aqui. Se você poderia, se você não souber fazer um nó, você simplesmente pode deixar assim, porque o peso da encharpe já deixa, mas o nó vai fazer como se fosse um laço, tá? Então, você continua com essa parte aqui de cima, só envolve. Olha que coisa bonita. Bom, agora vamos fazer o vestido de um ombro só, tá? Quer dizer, ele já tem um outro ombro, mas... Aqui, eu vou dar a drapeada, vamos lá. Vamos mostrar aqui. Vamos usar aqui a drapeada, vem aqui. Agora eu vou usar as alças. Então, essa alça aqui, eu vou fazer... Uma passagem... Passa por baixo. Olha, são vários truques, hein? Vários truques. E é bom lembrar que você que está vendo em casa, se quiser tirar todas as dúvidas, é só entrar no site, que tem toda a matéria lá de novo. Você pode acompanhar passo a passo e arrasar pela cura. Nessa estola aqui, nós vamos fazer um laço muito charmoso em você. Agora eu não vou girar, por quê? Porque é uma estola, tá? Então, vamos deixar sequinho aqui, tá? Vamos fazer aqui uma dobrada aqui, para o tecido ficar um pouco mais rígido. Mas... Aí, aquele nó que eu ensinei, que é legal, olha, essa parte aqui fica para baixo, somente... Gira aqui... E dá a voltinha, ó. Passa por aqui. E dá a voltinha.